Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer uma receita pra vocês aqui no canal Dicas da Vida, que é pra passar nos pés rachados. Muitas pessoas têm, né, gente, essas fissuras que ficam no pé e fica desagradável porque fica muito ruim às vezes. Tem pessoas que chegam até sangrar, né, porque o pé começa a rachar, começa a fazer fissuras mesmo, né, fica muito grande. Alguém tem um pouquinho mais fininha, outras tem um pouquinho mais grossa, né? Então, esse aqui, gente, essa misturinha que a gente vai fazer hoje com sebo de carneiro, tá? Isso aqui, gente, você encontra fácil na casa de produtos naturais, tá bom? Em todas as casas de produtos naturais tem sebo de carneiro. Esse aqui, ó, ele contém extrato de arnica e mastruz, que é pra cicatrização também, tá bom? É bem baratinho, tá, gente? A gente conta fácil e o preço é maravilhoso e você vê que ele tem 220 gramas, tá? Eu paguei nesse aqui na loja R$8,90, tá bom? Então, a gente vai usar um pouco dele na nossa receita hoje, tá? Sebo de carneiro, tá, gente? É muito bom fazer essa pomadinha pros pés, tá? É maravilhosa. Tem o sebo de carneiro, que é só o sebo de carneiro, você pode comprar também, tá bom? Aí, você vai precisar, ó, eu coloquei uma quantidade aqui que dá pra usar uma semana, tá bom, gente? Ó, coloquei um pouco do sebo de carneiro. Aí, nós vamos precisar também da vaselina sólida, tá? Que nós vamos colocar também nessa misturinha. A vaselina, gente, vai dar bastante emoliência pra essa pomada aqui e ajudar a penetrar melhor o creme e o sebo de carneiro na sua pele. Então, o que que acontece? Com a vaselina, ela vai levar os nutrientes pra dentro da pele, entendeu? Que é o que a gente precisa aqui. E agora, nós vamos precisar, gente, de uma pomada de assadura, tá? Essas que a gente passa em bebê mesmo, tá? Eu tô usando dessa marca, Hipomédia, né? Mas você pode usar qualquer marca de pomada de assadura, tá? A gente tem várias no mercado, né, gente? Eu tô usando essa aqui, é genérica, né? Da mais conhecida, que é a Hipogloss, né? Mas se você tiver Hipogloss, também pode ser, tá bom? A gente vai usar uma quantidade também aqui, que dê pra você usar uma semana. Depois que acabar o seu creminho, você pode fazer novamente, gente, tá? Eu vou tirar o meu selo aqui, pra poder colocar. A gente vai colocar também a mesma quantidade que eu coloquei da vaselina, tá, gente? Ó, é a olho mesmo, não tem medida, porque você pode fazer uma quantidade maior, tá? Pra você, se você tiver um potinho pra armazenar, ó, aí você vai mexer toda essa maravilha aqui. Mexe aí, mexe bem pra ficar a pomada mesmo, tá, gente? Olha que maravilha. Olha, é muita emoliência pra passar a noite, tá, gente? Nos pés. Ó, e eu vou mostrar como a gente passa aí nos pés, tá? Ó, aí você tem que ter um potinho pra você armazenar, aí você transfere pro seu potinho com tampa. De preferência, gente, potinhos que você vede bem pra não sair as propriedades, tá? Que às vezes esse aí, que você comprar igual o meu, ele tem, como que eu falei pra vocês, anica e mastruz, né? Então, ó, olha só, aí você ajeita. Agora eu vou passar os meus pés aqui pra vocês verem como é bom e como desliza essa maravilha pra quem tá com a rachadura nos pés, tá, gente? Ó, vamos lá. Ó, olha, eu vou passar aqui um pouquinho só, só pra demonstrar pra vocês quanta emoliência nos meus pés. Olha, gente, ó, ó, olha como desliza essa pomadinha. Cheia de vitaminas, nutrientes, tá, gente? Olha, olha, esse é um tratamento completo pros pés, tá bom? Ó, pode passar mesmo, onde você tem bastante rachadura, você pode passar. E aí, gente, você vai pôr uma meinha velha no pé e dormir com essa pomadinha. De manhã, você vai tomar seu banho e vai retirar ela. Na noite, no outro dia de noite, você vai fazer o seu tratamento novamente, tá bom? Essa é a minha diquinha de hoje, gente, maravilhosa pros pés. Divina, cheia de vitaminas, tirar as rachaduras dos pés, tá, gente? Isso é um tratamento completo mesmo, tá? Olha que emoliência que fica o pé, olha que maravilha, ó. Meu pé tava bem ressecado, olha que maravilha. Muito bom, muito bom mesmo, tá? Se vocês gostaram, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal. Gente, tô no TikTok todos os dias também, com receitinhas maravilhosas lá, e tô no Instagram, tá? E tô também no Facebook, colocando coisinhas novas lá pra vocês, sempre receitinhas maravilhosas, tá bom? Me segue lá também. E essa dica de hoje, se vocês gostaram, dê o joinha. Gente, se inscreva no meu canal, tá? Que eu volto com mais receita top e maravilhosa pra vocês.